Música Começando agora mais uma edição do Metagame aqui pela TV Poker Pro, eu sou Sérgio Prado com as notícias do pôquer no Brasil e no mundo. E a grande notícia, pelo menos para os brasileiros essa semana, foi a vitória de Diego Brunelli no World Championship of Online Poker, o WCUP 2013. O Diego ficou com a vitória no evento 51, um torneio de 1.050 dólares de No Limit Holden. Para quem não lembra do Diego Brunelli, ele já foi integrante do Team Poker Star, jogava no Team Poker Stars Online. É um dos maiores especialistas de City & Go do Brasil, grande jogador e provou aí seu talento em um torneio multitable. O Diego conseguiu aí a maior vitória da carreira, 258.910 dólares por essa conquista, além, é claro, do bracelete que os campeões do WCUP recebem. E também a honra de entrar para uma galeria muito restrita, a de campeões brasileiros do World Championship of Online Poker, que tem o Thiago De Cano Nishijima, o João Bauer e o João Simão. Então, o Diego Brunelli, o VGreen22, é agora o quarto brasileiro a conseguir um bracelete na maior série online de poker do mundo, a série mais prestigiada, o verdadeiro campeonato mundial de poker online. Meus parabéns aí para o Diego, é um cara que sempre foi muito batalhador, um jogador de City & Go muito disciplinado, e aí conseguiu o maior sucesso da carreira em um torneio de multitable. Mas, como eu disse no post que eu fiz no blog, quem tem talento para o poker consegue se adaptar às diversas modalidades e diversas situações e consegue se dar bem em todas as opções, em todas as vertentes que a gente tem do poker. Parabéns, então, para o Diego. Vamos agora falar de LAPT Panamá. A gente ficou um tempo sem gravar o Metagame justamente porque estávamos na cidade do Panamá. Quando eu digo estávamos, era eu e a equipe da TV Poker Pro, a que estava lá, transmitiu tudo, do começo ao final do LAPT Panamá ao Main Event, um belíssimo torneio. Ano passado a gente teve alguns problemas lá no Panamá, principalmente com relação aos dealers do torneio. Esse ano a coisa mudou muito. Todo mundo que eu perguntei achou que a qualidade dos dealers estava infinitamente superior, né? Foram importados dealers da Costa Rica, do país vizinho, que foram até o Panamá e deram uma aula ali, né? Conseguiram melhorar e muito o padrão dessa coisa de dealers nesse torneio. Então, o torneio já foi uma coisa maior. A gente teve várias inscrições, foram 553 inscritos nesse ano, um número muito bom. Os brasileiros compareceram em massa, foram mais de 60 brasileiros que jogaram o LAPT Panamá. Então, é um número muito bom mesmo e isso acabou dando resultado. O título ficou com o Galauda Rouge, jogador local ali, estava jogando o seu primeiro grande torneio e conseguiu aí, em sua estreia nos grandes gramados ali do pôquer, um prêmio de 132.535 dólares, depois um acordo entre os três finalistas. Um dos finalistas foi o brasileiro Joel Oliveira, que fez o heads up aí, levou um prêmio de 115.540 dólares pela segunda posição. Joel Oliveira, que é um grande jogador, um cara que mostrou muita consciência do pôquer ali. Para ele, aquele lema de enquanto você tiver uma ficha, você está vivo no torneio. Ele leva isso muito a sério, é um cara que sabe jogar com stack pequeno. Quando ele avançou para o segundo dia, ele era o menor entre os brasileiros, com 18 mil fichas, e terminou o dia avançando para o dia 3 como o maior. Então, é um cara que sabe pilotar o stack. Acho que isso é muito graças à experiência que ele tem no pôquer. Eu lembro de conhecer o Joel em 2008, quando ele foi jogar a primeira edição do LAPT, que aconteceu no Rio, em maio de 2008. E é um cara que está sempre melhorando o jogo, sempre se aprimorando. Ele ficou um tempo afastado, estava com negócios particulares, negócios que acabaram dando certo, voltou para o pôquer e voltou em grande fase. Já conseguiu grandes resultados online, conseguiu a segunda colocação no BSOP Fortaleza, no ano passado, onde só perdeu para o Gabriel Goffi, e agora mais um grande resultado, talvez uma hora de sua carreira, 115 mil 540 dólares, com essa segunda colocação no LAPT Panamá. Outro brasileiro na mesa final, o Marco Oliveira, ficou com a oitava colocação, jogador do Ceará, que a gente sempre destaca aqui o Marco Oliveira. É um cara que está aparecendo muito bem no cenário nacional, é uma das forças ali do pôquer cearense, que tem brilhado ultimamente com o Márcio Cid, de Carlos Porto, muita gente boa do Ceará fazendo bonito, e o Marco Oliveira fez também, entrou na mesa final com um stack muito pequeno, até tentou colocar pressão e conseguiu no começo, conseguiu subir um pouco o seu stack, mas acabou perdendo ali um coin flip na primeira oportunidade que teve, então não conseguiu ir muito longe. É um grande torneio para os brasileiros, os brasileiros chegaram longe, colocaram representantes novamente na mesa final, depois de não ter conseguido mesa final na Colômbia e no Peru, então as expectativas agora são gigantescas para a grande final que vai acontecer em Punta de Leste, que sempre é, tirando as etapas que acontecem no Brasil, claro, a etapa que tem mais brasileiros jogando. Então acho que a gente, com um número grande de brasileiros, acho que deve ultrapassar uma centena o número de brasileiros lá no LAPT Grand Final, a gente vai conseguir de novo ter uma boa participação brasileira nessa grande final, aí a gente já está ansioso por isso. Ainda falando de LAPT, o Brasil chegou também em outra segunda colocação, Max Gonçalves, jogador sempre presente nas etapas do LAPT, uma figura simpaticíssima, chegou aí na segunda colocação no torneio do High Roller, acabou perdendo só, claro, para o campeão Amos Bem do Chile, que é um capítulo à parte, já vamos falar do Amos Bem, o Max Gonçalves ficou aí com 37.380 dólares, é muito legal ver ele tendo sucesso nisso aí, porque o Max é um cara que joga todos os torneios ali, é um cara que se dedica bastante, então, e como eu disse, uma figura simpaticíssima. Falando agora do Amos Bem, impressionante o que ele fez lá no Panamá, além de ganhar o High Roller, onde ele levou um prêmio de 60.760 dólares, ele ganhou também o evento paralelo de Pot Limit Omaha, as duas vitórias renderam cerca de 64.000 dólares para ele, então, é incrível o que o Amos Bem está fazendo no circuito latino-americano, duas vitórias nesse LAPT Panamá é muita coisa. Outras vitórias, a gente teve no Limit Hold'em Turbo, o Emmanuel Marcio, que é instrutor da Intel e Poker, e teve também no torneio de reentrada, vitória do argentino Léo Fernandes. Falando em torneios pelo mundo, vamos aí falar do WPT que aconteceu, o Borgata Poker Open. A expectativa era gigantesca quando a mesa final de seis jogadores foi formada, por causa da Vanessa Selvich, que é a jogadora de pôquer que mais ganhou dinheiro em torneios na história da disputa do pôquer. Ela, que é a líder desse ranking feminino aí de premiações em torneios, aumentou ainda mais a sua distância, conseguiu aí uma boa premiação, 492.569 dólares, mas acabou ficando com a segunda colocação. Anthony Zino foi o campeão, 825.000 dólares para ele, que foi todo chique aí, foi de terno e gravata, eu acho até bacana isso, pelo menos dá uma diferenciada aí no visual característico do jogador de pôquer. O destaque mesmo seria a Vanessa Selvich, porque além dela estender a liderança dela no ranking das premiações, ela iria ser a primeira mulher a ganhar uma etapa aberta do WPT, acabou aí batendo na trave, mas é mais um resultado gigantesco para a Vanessa Selvich, que como vocês já sabem, tem dois braceletes de World Series, duas vitórias no North American Poker Tour, no mesmo torneio, em anos consecutivos, já ganhou o High Roller do PCA, a Vanessa Selvich é com certeza um dos maiores nomes do pôquer hoje em dia, então ficou aí um gostinho de decepção para quem gosta dessas coisas históricas como eu, mas destacar aí a vitória do Anthony Zino, que agora entrou para a galeria de campeões do World Poker Tour. Campeões a gente teve também aqui em São Paulo, numa etapa do CPH que terminou agora essa semana, deixa eu ver, foi a 8ª etapa do Campeonato Paulista de Holden, e a vitória ficou com o Anibael Sané, que levou R$ 48 mil. Destaques aí na mesa final, além do Anibael, claro, Anibael inclusive que agora assumiu a liderança do ranking, então faltando apenas três etapas, ele tem a liderança aí do ranking com 2.350 pontos, então está perigando de ser o campeão paulista desse ano o Anibael, está vivendo uma grande fase, ganhou uma etapa, assumiu a liderança do ranking, vai com muita confiança aí para essas três próximas etapas. Outros destaques aí, Rodrigo Basso, que está sempre fazendo mesa final aqui no Circuito Paulista e Nacional, e Roberto Liffas também, outro nome bem conhecido do pôquer, já fez mesa final de Brazilian Series of Poker recentemente, outro grande jogador, certo? Vamos aí agora para os destaques no online, o grande destaque dessa semana, acho que sem sombra de dúvidas, foi a vitória do Diego Brunelli, mas outro cara que fez chover nessa semana foi o Christian Cruel, que na terça-feira conseguiu cravar dois grandes torneios do Poker Stars, levou aí, deixa eu ver, o Big 109 e o Night 50 Grand de R$ 162, e ontem, na quarta-feira aí também, cravou o T-Rex do Full Tilt, cravou outros torneios, então foram várias mesas finais e várias cravadas para o CK essa semana, Christian Cruel, que é sempre mencionado como pioneiro do pôquer brasileiro, porque é, foi um dos caras que começou esse pôquer de torneios aqui no Brasil, mas é um grande nome e está com constância, vem desde essa época dos primórdios do pôquer até hoje, ele sempre constante aí, conseguindo grandes resultados. Então, parabéns aí também para o Christian. Vamos falar agora de outro monstro do pôquer online, Chris Moorman, o britânico Chris Moorman, está muito perto de conseguir a marca histórica de 10 milhões de dólares na carreira em torneios online, isso seria um feito inédito, e ele está a apenas 28.657 dólares de conseguir isso, com esse monte de torneio do WCUP que ainda tem até o Main Event no domingo, é muito provável que o Moorman consiga superar essa marca aí e ser o primeiro jogador de pôquer online a conseguir 10 milhões de dólares na carreira. Então, tem que ficar de olho aí, porque vai rápido, uma semana atrás ele estava a 100 mil dólares de conseguir essa marca e já está aí apenas 28 mil, então ele vai numa velocidade muito rápida, o Moorman, que é uma máquina de jogar pôquer online. Para terminar esse metagame, vamos falar aqui da lista dos jogadores nomeados para o hall da fama do pôquer, os dois foram 10 indicados agora e a gente, 10 nomeados que podem conseguir indicação, e os indicados mesmo, eles saem no dia da mesa final da World Series of Pôquer em novembro. Essa lista de 10 pessoas esse ano está bem mais interessante, ano passado a gente teve dois caras, o Eric Drake, que é totalmente off pôquer, assim, não era jogador, e o Brian Roberts, o Brian Saylor Roberts, que era jogador, mas das antigas, um pouco, não tão conhecido como esses nomes que anunciaram esse ano aí, para vocês terem uma ideia, só nomes de peso, então vai ser difícil escolher dois jogadores entre esses 10. Vamos lá, Chris Biorin, o sueco Chris Biorin, uma lenda do pôquer na Escandinávia, Humberto Brenes, que não precisa de apresentação, é o cara que fez a Costa Rica ser o que é hoje no pôquer e ajudou muito o pôquer na América Latina, David Schill, que já ganhou 5 braceletes da World Series, já ganhou a WPT, Thor Hansen, um maior mito do pôquer da Noruega, Jennifer Harman, a primeira mulher a conseguir 2 braceletes na World Series of Pôquer, e uma das maiores jogadoras de cash game do mundo, Mike Mattson, que recentemente ganhou o National Heads Up Pôquer Championship, Tom McEvoy, que tem 5 braceletes de World Series, já ganhou o Main Event em 83, Carlos Mortensen, também campeão do mundo da World Series, já ganhou o Main Event, e já ganhou também o WPT Championship, é o único jogador que foi campeão do mundo na World Series e campeão do WPT Championship, Scott Wynn também, outro vencedor de Main Event na World Series, ganhou o Main Event em 98, e Huck Seed, outro ex-campeão mundial. Então é uma lista dificílima aí, 10 nomes, 10 craques, mas eu vou dizer aqui os dois que eu acho que vão ser votados, e vou dizer o porquê. Ano passado a gente teve 6 jogadores que foram votados ano passado, e tiveram o seu nome repetido na indicação esse ano. Então tem 3 caras novas, o Humberto Brandes nunca tinha sido indicado, o Mike Mattson também não, e Carlos Mortensen também não, então acho que fica um pouco mais difícil para eles. O Huck Seed já foi indicado uma vez, mas ficou sem ser lembrado, agora voltou a ser lembrado, então eu acho que está entre esses 6 que foram indicados no ano passado. E entre Chris Biorin, David Shield, o Thor Hansen, a Jennifer Harmon, Tom McEvoy e o Scott Wynn, eu acho que Scott Wynn, por tudo que ele já fez na carreira, por todo o carisma que ele tem, e a Jennifer Harmon, pelas coisas que ela conquistou, são os dois nomes que devem receber a indicação esse ano. Meu palpite, se eu fosse falar quem que vai ganhar esse ano, eu votaria em Jennifer Harmon e Scott Wynn. A gente vai ter que esperar a mesa final da World Series of Poker para saber o que vai acontecer aí, mas de qualquer forma essa lista está muito boa, qualquer dois nomes que saírem dessa lista de 10 aí vão estar representando muito bem o poker no Hall da Fama, certo? Esse metagame vai ficando por aqui, a gente volta na segunda-feira para falar do que aconteceu no final de semana, fim de semana, que como eu disse, tem o evento principal do WCUP começando no domingo. Então, na segunda-feira a gente já vai poder dizer, dar uma analisada do que aconteceu no WCUP, como foi a série, uma série que agora a gente pode comemorar aí, porque tem brasileiro que levou o bracelete. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho